para as varas de execução fiscal. Esse foi um trabalho que foi premiado aqui na Corregedoria Nacional de Justiça e nós estamos fazendo agora a disseminação desse trabalho em todo o país. E começou hoje, em todo o país, a primeira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O repórter Carlos Balbino tem as informações. Magistrados e servidores dos 24 tribunais regionais do trabalho participam das audiências para ajudar a solucionar o maior número possível de conflitos. Na 14ª região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, de acordo com o Balanço Parcial, até as 4 horas da tarde, 149 pessoas foram atendidas e 58 acordos homologados, movimentando cerca de 270 mil reais. No Rio Grande do Norte, além das audiências de conciliação, houve a capacitação dos servidores nas 11 varas do trabalho. A previsão é de que até o fim desta semana, 48 processos sejam julgados por dia e de que haja um alto índice de solução de conflitos trabalhistas no Estado. Na 8ª região, o regional aproveitou a ocasião para premiar as varas do trabalho de Belém e de Macapá com o maior percentual de conciliações registrado ao longo do ano passado. Os dados dos TRT serão atualizados até o fim desta semana. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista ocorre nos órgãos de 1º e 2º graus da Justiça do Trabalho e vai até a próxima sexta-feira.